A verdadeira magia não está no destino Aliás, não há destino Só existe eu e você O resto é poesia pro nosso amor Pra nossa dor Pra nós Meu talismã Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nosso é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs E quando os boletos vem ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no louco Um pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Um funk e eu e você Um dog e rio do suco Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado e perpetuinho Tipo Raimundos É assim dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nosso é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar na luz de belas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você